Fala galera, beleza? Amor a dinheiro na área, bora pra mais um vídeo sobre carteira pública do canal Amor ao Dinheiro Olha lá quem saiu e olha quem entrou e eu já vou explicar o porquê, então já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha Com todo mundo esse vídeo aqui, me segue nas redes sociais, entra no Telegram que tá aqui embaixo, lembre-se o curso tá aqui embaixo também, tá? E o botão seja membro tá aí, bora, olha lá os cursos, ó, entra lá, clica nos links, dá uma olhada nos vídeos, tá bem amador os vídeos aqui de introdução Mas confere lá que o curso tá top, tá condensado ali de conteúdo, é tudo que você precisa saber pra operar e ter uma análise gráfica igual a minha, tá? É lógico que não é só assistindo os vídeos que você vai aprender, você tem que praticar e eu enfatizo bastante isso durante o curso, tá? Então dá uma olhada lá que vale muito a pena, tá? Aproveita que tá saindo bastante compra dele e daqui a pouco oferta e demanda, né? Tem bastante demanda e o preço acaba subindo, então aproveita galera, olha lá, ações compradas galera O que que mudou aqui, ó, ó quem saiu? Itaúsa saiu da minha carteira pública com 3,3%, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada, olha lá, saí aonde? 9,30, onde que tá agora? 9,32, 9,33, me arrependi? Não galera, olha lá, ela tava presa em Itaúsa já faz tempo, não lembro quando é que foi que eu entrei nela, acho que foi aqui dia 28 de setembro Ou até um pouquinho antes, esqueci agora, mas tá ótimo aí, acho que uma semaninha, duas semaninhas de trade nela, um pouquinho mais, talvez Eu realmente não lembro quando que eu entrei e aí 3,33% tá sensacional e eu saí por quê? Eu cansei dela galera, ela ficou lá travada, ficou bem travada mesmo, aí eu cansei dela, eu vi, ela deu uma positivada legal hoje Ficou acima dos 3%, falei, ah, vou sair fora, já tá de bom tamanho, já, olha lá, tá meio indecisa, tá renovando o topo agora Mas tá muito devagar, mercado financeiro tá difícil, né? Cenário econômico brasileiro tá difícil, risco fiscal, problema com reforma tributária, reforma administrativa Então eu falei, ah, vou sair com esses 3% e aí eu vou colocar o dinheiro em outro lugar E onde que eu coloquei o dinheiro galera? Olha lá, ó, smiles, tá? Eu fiz um vídeo de smiles nesses dias e eu falei que tava de olho Aí eu saí da Itaúsa e falei, onde é que eu vou pôr essa grana pra movimentar a carteira? Smiles, tá? Pô, eu pensei em IRB de novo, mas IRB já passou por aqui, ó, já me deu 20% de ganho E eu falei, ah, não, vamos colocar smiles porque eu quero animar um pouquinho e mudar um pouquinho Aí se a gente pegar pra olhar smiles, olha lá, eu entrei a 15 e 36, já bateu 15 e 38 E agora voltou aqui pro 15 e 36, tudo bem, tá galera? Eu vou até explicar pra vocês uma coisa aqui, ó, provavelmente comprei topo em smiles, tá? Olha o gráfico como é que tá, comprei topo não, né? Comprei um toque numa LTA, então corro o risco galera, olha só, vou explicar pra vocês Corro o risco de ter comprado um toque numa LTA que pode vir a romper, tá? E aí se romper aqui, deve fazer um repique aqui e voltar a cair E não tem problema, porque eu comprei pra longo prazo, tá? O foco na carteira pública do canal é sempre longo prazo Inclusive na minha privada também eu sempre entro pra longo prazo Positivou, deixou satisfeito, movimenta a grana porque lucro bom é lucro no bolso E a gente vai crescendo dinheiro assim, tá bom? Então não tem problema, comprei aqui no toque de uma LTA O ativo tá bem, bem descontado, vamos ver o que ele vai querer fazer Eu tenho duas LTAs que foram rompidas, tá criando uma outra LTA Tá perto de preço pandemia, pra mim tá ok Aqui positivando meus 5% também, vou sair provavelmente Porque eu quero dar movimento, dinamicidade ali pra carteira do canal E aí eu até atualizei aqui os preços pra falar pra vocês, tá? Não quero que o vídeo fique muito longo Mas olha só que legal, Via Varejo já tá com 4%, JHSF já chegou a dar 5% Hoje eu não zerei, tô esperando mais um pouquinho, tá com cara de que vai subir Posso estar sendo um zoião garancioso, mas eu vou esperar um pouquinho Santos Brasil, galera, olha lá, Santos Brasil chegou a bater 4,30 Agora tá negativo, me negativando aqui Eu estou preocupado? Não estou preocupado Eu estou com pressa? Não estou com pressa O foco é no longo prazo Se eu não zerei no lucro, agora eu vou esperar Não vou zerar no prejuízo, né? A não ser que a empresa comece a dar sinais de falência, alguma coisa assim Entrei na Oi a 1,72 e também estou negativo Não tem problema Daqui a pouco a Oi vai nos trazer alegria E agora smiles na carteira E em breve vem mais investimentos nessa carteira Volume de venda mensal 1,387,40 Lucrinho aqui De 23,40 É pouca coisa? Não é pouca coisa, galera 3%, 3,33% Não é pouca coisa Imagina que você tivesse 100 mil reais Seria 3,330 reais 3,330 reais Então não é pouca coisa Foco no percentual Devagarzinho a gente vai populando aqui um monte de percentual lucro E vai crescendo o dinheiro Rumo aos 10 mil Depois rumo aos 100 mil Depois rumo a 1 milhão Essa carteira aqui vai chegar a 1 milhão em breve, tá? Por quê? Porque vem novos aportes aí Eu vou reinvestindo o dinheiro do AdSense e do YouTube E a gente vai evoluindo essa carteira E vocês vão aprendendo a investir com mais consciência Lembre-se É sempre importante você manter um controle da sua carteira Obviamente eu não estou fazendo um controle um pouquinho mais minucioso Mas eu sei que eu estou positivo nessa carteira Se a gente somar aqui os percentuais e os pesos que tem cada percentual Esta carteira está positiva E se eu realizar agora eu vou estar ganhando dinheiro Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso mais tarde Em outro dia Talvez hoje, talvez amanhã Para explicar isso para vocês Que é um conceito importante de montante total Tá? Então deixa o like Se inscreve, ativa o sininho Comenta, compartilha Me segue nas redes sociais Entra no Telegram Botão Seja membro Está aí embaixo Vem ser membro Dá um amor ao dinheiro E dá uma olhada nos cursos que estão na descrição E no primeiro comentário do vídeo Um abraço do Pai Peter